É isso aí, já estamos de volta, 15 horas, 4 minutos, muito boa tarde a você que tá ligadinho na nossa programação especial de feriadão, né gente? Estamos aqui ao vivo no estúdio da Nova Metrô, hoje dia 22 de abril, acho que hoje é aniversário do Belo, é hoje o dia 24 que é aniversário do Belo. Estamos aqui ao vivo, 28 graus na capital gaúcha, estou aqui também com ele, Paulinho Júnior, uma salva de palmas, gente. Deixa eu te botar na câmera aqui, o pessoal te vê, a estilheira do Paulinho, pouquinho pra frente, Paulinho, pouquinho pra frente, aí, tudo certinho? Tô bem, e você? Tudo certo, tudo bom, tô muito feliz de estar aqui. Honra nossa, Paulinho Júnior que tá tocando aqui na programação com a música Fora do Normal, está em Porto Alegre desde quarta. Desde quarta-feira. Quarta-feira, chegou? Cheguei de tardezinha, umas duas horas, aí já fizemos muita coisa, já viajamos, já voltamos e agora estamos aqui. Já foi pra Pelotas, Pelotas, Bento, e hoje até domingo a gente fica por aqui. Porto Alegre. Porto Alegre. Tá aí, gente, estamos aqui com o Paulinho Júnior, você que vai chegando na nossa transmissão aí, já vai mandando o seu alô. O WhatsApp da Rádio Metrô é o 51980-228-228. Lembrando que essa entrevista sempre vai no dia seguinte para o YouTube, então você que perdeu a entrevista, a gente vai estar batendo um papo aqui bacana sobre a carreira. Se perdeu, amanhã já vai estar lá no canal oficial da Rádio Metrô no YouTube. 15 horas e 5 minutos. Paulinho, seja bem-vindo mais uma vez a Porto Alegre. Não é a primeira vez, né? Tá, terceira. Terceira? Primeira foi com zero. Sim. Depois eu vim sozinho de novo, solo já, né? E agora, terceira vez. Tá aí. Gente, estamos aqui então. Eu, Paulinho, quero agradecer também a sua produção aí que está com a gente, né? Amigo, parceiro, os gaúchos aqui, os gaúchos. Sem eles não tem o que fazer, né? É. Eles que salvam a gente, não tem jeito. E a gente precisa também mandar um abraço para o Juliano, né? Juliano, com certeza. Podemos esquecer do homem, né? O homem é o homem. É o meu tudão. É o teu tudão. É o meu tudão. Gente, vai chegando, vai mandando o alô e estamos ao vivo aqui com o Paulinho Júnior. Vamos lá. Programa especial hoje, estou sem meu amigo do Sarará. Daqui a pouco o Sarará vai estar chegando aí. O nosso estúdio aqui também fica no bairro Azenha. Hoje eles decidiram fazer uma obra aqui na nossa galeria. Vamos... Não tem uma notificação, assim, não. A gente vai fazer uma obra aí no tal dia, não. É incrível. Só começaram a fazer. O Renanzinho curtindo a gente. Isso aí, Paulinho. Renanzinho Batera. Renanzinho. Renanzinho gravou no meu DVD. Na verdade, o Renanzinho, desde quando eu comecei a fazer... Gravei música. O Renan grava nos meus trabalhos. Ele lá, ele é... Ele toca com presença, inclusive. Então, ele é o cara. Ele é o melhor que nós temos. Tá aí. Abraço, Renanzinho. Canta muito. Felipe Martins curtindo a gente aí também. Cantor Felipe Martins aqui de Porto Alegre. Está aqui curtindo a nossa transmissão também. Paulinho, vamos dar início aqui. Queria que tu falasse um pouco para quem está chegando agora. E tem uma história já. Já tem um nome aí. Muita gente já conhece o teu trabalho. Mas quem está chegando agora... Paulinho Júnior. Como é que começou a carreira? Resume para a gente um pouco dessa parte. Vamos lá. Eu jogava bola. Eu era jogador de futebol. E aí, a minha família já era família de músico. Meu tio tocava. Tinha um grupo que tocou muito em São Paulo, sob medida. Inclusive, um abraço para os rapazes lá. E aí, quando eu fui ver, eu estava tocando pandeiro. Isso aí com o quê? 15 anos. E aí, quando eu fui ver, o meu primeiro contrato como jogador já tinha rescindido. Eu estava cantando. Caraca. Tipo, foi tudo meio que louco, assim. Eu nunca pensei que eu ia começar a cantar. E quando eu fui ver, eu já estava cantando isso aí em 2000. 8, 9, 8 ou 7. Já faz uns 14 anos que eu estou na música. E tu não é de São Paulo, capital? Tu é do interior? Sou do interior de Campinas. Ah, interior de Campinas. Sou de Campinas. Que, inclusive, tem muitos grupos que são de lá. O Conde de Batuqueiros, o Presença, o Samba de Cosme. Então, a gente sempre viveu junto ali. E aí, quando eu comecei, eu não conhecia ninguém. Não sabia muita coisa. Eu, inclusive, comecei a cantar, que eu te falei, no off aqui, que foi um áudio que eu ouvi, que você postava no YouTube, do Exalta Samba. Eu sempre fui muito fã do Tiaguinho, né? Todo mundo sabe que eu comecei a cantar por causa do Tiaguinho. E aí, quando eu peguei uma referência, eu falei, nossa, quem que eu vou seguir, né? E aí, foi o Tiaguinho. Então, eu tinha esse áudio aí desse show. Escutava todo dia, tal, não sei o quê. E aí, quando eu fui ver, eu já estava cantando, gravando o primeiro CD no grupo que eu tinha. Que foi o primeiro. Chamava Impera Samba. Gravei uma música lá. E aí, depois, eu entrei num outro grupo que chamava Matriz. Que aí, foi o grupo que eu gravei um CD cheio mesmo, de 10 músicas. Inclusive, nesse DVD, eu regravei duas músicas desse CD do Matriz. E aí... Mas tu já entrou... Tu saiu do pandeiro, tu já entrou cantando, já daí? Eu entrei cantando. Caraca. Porque o que aconteceu? Tinha um pagode e eu tocava pandeiro com esse grupo. Porque o meu tio era pandeirista, ele me ensinou, eu saiba um pouquinho. Aí, um dia, num ensaio, eu fui fazer um beck e os caras... Ô, louco, mas você está cantando mais afinado que o cantor, pô. Eu falei assim, imagina. E aí, os caras começaram a me jogar na fogueira. Quando eu fui ver, eu já estava cantando. Saquei. E aí, foi assim, tipo, foi uma coisa assim, ah, vou começar a cantar. Meio que aconteceu. E aí, eu estou até hoje, já faz 14 anos. Caraca, tá falando um pouquinho dessa parte aí. O CD cheio, teve produção, já começou a pegar esses grandes nomes? Como é que foi essa? Teve, o CD cheio, a gente gravou com o Duzinho. O Duzinho, ele é... Hoje, ele é produtor do Caju Pra Baixo. O baixo, que toca baixo. Caraca. E ele é de Indaiatuba, lá, né? Que é a região. E aí, todo mundo sempre gravou com ele. E esse CD foi sensacional. Pô, na época, a gente gravou com o Didi no Cavaco. Quem mais? Vi outro na batera. Maneiro, cara. Foi uma coisa sensacional. Os compositores desse CD, então, tá bom. É. Tem Tiaguinho, tem Carlos Caetano, tem Billy. Nossa, tinha muita coisa. E aí, esse CD sempre me levou. Mesmo entrando em outros grupos, todo mundo sempre lembrava desse grupo. Qual era o nome do grupo mesmo? Matriz. Matriz. Tem no YouTube esse CD? Tem, tem tudo lá. Tem tudo lá. Caraca. Então, essas músicas ficaram muito marcadas pra mim lá na região. Então, quando eu vim fazer o solo, que é com o Juliano agora, né? Que eu já tinha feito um outro trabalho com outro produtor. E aí, eu falei, cara, eu tenho que regravar essas duas músicas que me seguem desde a época de uma atriz. E aí, eu regravei uma que, inclusive, eu cantei com o Na Hora H no DVD. Ficou sensacional, que chama Desisto, que é do Tiaguinho. E uma outra que chama Até o Fim, que é do Tiago Alexandre e da Demi Fogaça. Então, essas músicas me seguem até hoje. Não tem como não cantar elas. Tá aí, gente. Estamos ao vivo agora. São 15 horas 11 minutos. Abraço aí pro grupo Gamação, que tá curtindo a gente. Gamação. Gamação, rapaziada aí. Daqui a pouco tá em Porto Alegre também. Em junho, eles vão tá em Porto Alegre. Baba Xerre, sem o áudio dele com Samba de Ladeira. Samba da Ladeira. Olha aí, ó. De Narte curtindo a gente aí. A gente tava falando em off desse grupo também. Acabei de lançar. Faz, o que? Dois? Duas semanas? Três semanas? Ah, o que tu tá num bar sentado lá? Sim. Caraca, vi. Vi lançar com Samba da Ladeira. E aí, também tá dando bastante caldo. A gente vai falar sobre isso. Tem aqui mais mensagens. O Arthur, meu cantor aí, ó. Arthur Tuco, oficial, curtindo a gente aqui. Pois é, meu mascote. É. Pô, meu pandeiro. 15 anos. O moleque toca muito. Esquece. Que legal, gente. Vai mandando pergunta. Vai fazendo pedido musical. Paulinho. Paulinho tá com o violão aqui. Eu vou pedir pra ti fazer algum som aí pra gente, pra entrevista não ficar reta. E ao mesmo tempo, o pessoal já vai mandando aí. Esse é o pedido, porque a gente tá com ele no estúdio da Rádio do Metrô. Tamo na área aí, ó. Samba de quebrada. Curtindo a Rádio do Metrô. A Julinha vibra também. Cheguei. Paulinho, canta por favor fora do normal. Aí, ela gosta de fora do normal que toca aqui. É ela. É. Tem que cantar ela. Então é contigo. Então é contigo. Ela é a da bola da vez. Depois a gente vai falar desse som, depois a gente vai falar desse audiovisual que tá lindíssimo. Tem o... Até o Cleverson Luiz lá. Eu não sei quem é que quebra mais a perna. Se é o Cleverson Luiz ou se é o Salgadinho, cara. É verdade. Os dois, né? Ele gravou o DVD como tem lá que aconteceu lá. É, eu vi ele. Muito bacana, muito bacana. 15 e 12. Vamos lá de Paulinho Jr. no estúdio da Rádio do Metrô. Bora lá. Vamos lá. Vamos dar um abraço pro meu irmão, Miltinho, que me deu essa música. Sensacional. E tá mudando a minha vida aí. Cantem comigo. De cara fiquei fora do normal. Linda demais vai dizer que você não notou o amor. Foi difícil até me comunicar. Mas enrolei, deu pra controlar. A timidez é incrível, me sinto segura, amor. Mas você deu um jeito de me acalmar. Acho que era só medo do tempo voar. Mas deu tempo de mostrar um pouco de tudo que sou. Valeu. Esperei tanto pra te encontrar. E finalmente o dia chegou. Ansiedade que me fez mal. Acabou. Eu acho que nunca me senti. Tão à vontade pra conversar. O que busquei e encontrei ali. Isso bem antes de te beijar. No teu sorriso me convenci. Quero seguro te entregar. Todo cuidado que prometi. Quero te namorar. Eu acho que nunca me senti. Tão à vontade pra conversar. O que busquei e encontrei ali. Isso bem antes de te beijar. No teu sorriso me convenci. Quero seguro te entregar. Todo cuidado que prometi. Quero te namorar. De cara fiquei fora do normal. Linda demais. Fora do normal. Vamos bater palmas aqui. Tirou onda. Que voz é essa hein Paulinho. Caraca. Eu sou suspeito pra falar. Essa música aí. Tá mudando a minha vida. De verdade. Eu só tenho que agradecer ao Miltinho também. Por tudo que ele tem feito por mim. Além de colocar a música no show. A música é dele. Mas você ver ele cantando no show. Dando essa força. Empurrando. Fico muito feliz. Que legal. O teu companheiro também é muito percepção na antiga. Muito. Eita lá em São Paulo eles estouraram. Eles ficavam demais lá em Campinas. Então ele praticamente mandava lá. O grupo de 30 show por mês. De 40 show por mês. 40 show por mês. O Miltinho cantou demais. Demais. Eu falo pra ele. Mano. Vocês naquela época estavam. Aí ele falou. Mano. Agora. Porque o Miltinho ele é um cara que. Ele é muito. Sabe. Verdadeiro. Então quando ele me mandou a música. Ele falou. Cara. Acredita na música. Porque eu acredito na música. E quando o compositor fala isso. Tem que olhar com. É difícil você não. Se tu não deu. Se tu não deu uma olhada com atenção. Tu vai ter que dar uma olhada com atenção de novo. Com certeza. Com certeza. Porque. Cara. Ele é sensacional na caneta. Não tem que falar. E cantando também. Tu não. Tu não. Tu não. Nunca praticou. Compô. Eu componho. Eu componho. É. Mas eu nunca gravei nenhuma minha. Nenhuma tua. Nenhuma. Ah. Eu sempre tenho. Eu tenho umas 10 no celular lá. Que eu acho da hora. Mas na hora que eu vou fazer. Eu não gravo. Aí os caras me pedem pra mandar. Eu mando as vezes. Aí teve um grupo que gravou uma minha na verdade. Mas assim. Só gravaram aí. Deixou ali na gaveta. Mas faz um tempo que tenho já. Mas eu não sou aquele que faz direto assim. Tá aí. Tá aí. Paulinho Júnior no estúdio da Rádio Metrô. Pessoal que gostou aí. Vai mandando o seu alô. Estamos ao vivo aqui. Aí sim. Robinho também. Robinho Silva aí com a gente. O que mais? O Luiz Cláudio. Tá curtindo a Rádio Nova Metrô também. A Julinha dizendo que ama essa música. Então vai curtindo. Aí vai pedindo mais som. E já corre lá pro... Depois que acabar a entrevista logicamente. Pra curtir o audiovisual. Já saiu completo. Todas? Já tá a vera. Tudo lá. Tá tudo no pente. Tá tudo no YouTube lá. A gente já tá com uns 268 mil já. De visualização. Que legal, cara. Já soltamos o picado também. Lá. Eu tenho um medre lá com o Felipe Duarte. Lá que eu amo. É. Quem não ouviu ainda vai lá ver. Tá aí, gente. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio Metrô. Deixa eu falar aqui. Deixa eu dar continuidade a essa linha do tempo. Que eu tô gostando. Paramos em Matriz. Matriz. Segue ali. Como é que foi? Matriz. Aí gravei no Matriz. Fiquei lá uns 4, 5 anos. Aí eu saí do Matriz. O Matriz acabou. Paulinho. Nesse tempo de Matriz. 4, 5 anos. Chegou a ter Transcontinental. 105. Chegou a abrir shows. Foi legal. A música. Eu tinha uma música que chamava... Na época o Facebook era muito forte. E essa música se chamava Facebook. A gente trampou ela na 105. E aí a gente rodou bastante em São Paulo. Caraca. E aí fizemos muita coisa. Muitos shows. Abrimos muitos shows. E eu tinha um empresário que chamava Henrique Paulino. Que ele faleceu esse ano passado. Então ele que comandava toda aquela região ali. Ele trazia muitos artistas do Rio. E aí o grupo que abria. A gente sempre abria. Inclusive eu fiz bastante amizade com esses caras. Que são ícones aí. Porque ele trazia esse pessoal nessa época. E eles faziam com a gente. Caramba. Então eu rodei bastante com esse grupo. Eles já eram tradicionais lá. Eu entrei. Fiz. Assumei. E a gente trabalhou bastante. Aí eu não lembro o ano que acabou. Eu não lembro o ano que acabou. Eu saí. Eu entrei em outro grupo que era de um dia aí. Gravei uma parada lá. E aí eu voltei. Pra Campinas. E aí quando eu voltei pra Campinas. E aí ele falou. Cara. Eu preciso arrumar um grupo pra você. Porque na época o solo não era muito forte. Era meio que. Não. Tem que ser grupo mano. Entre em algum grupo aí. Sozinho. Não é difícil. E aí. Eu tinha montado uma outra parada com outro grupo. Que as vezes eu falo. Que é o Encontro de Batuqueiros. E esse empresário também tava junto. Só que na época os caras estavam muito corridos. E eles tocavam com o Dudu Nobre. Eles acompanhavam o Dudu Nobre. Encontro de Batuqueiros. E aí eu saí. E esse empresário montou o 019. Que foi. Que eu já tava ali com ele. E ele falou. Mano. Vou chamar um pessoal aqui. Que eu acho da hora. E vamos montar esse grupo. Vamos fazer acontecer. O Juliano já tava nessa também. E aí isso foi que? 2010. Não. Acho que foi 17. 17. Faz tempo. Não faz tanto tempo. 2017. Foi aí que a gente. A gente se conheceu. A gente se conheceu. Aí. Fala um pouco dessa parte. Porque foi um EP de quatro faixas. Eu acho. Quatro ou cinco faixas. Cinco faixas. Música do Gabi. Quem é que produziu aquele projeto? Foi o Michel dos Santos. Foi o mesmo que produziu no DVD agora. Michel dos Santos. Ele é violão do Presença. É famoso esse Michel aí. Ah. Ele. Lá ele que faz tudo. Ele é famosão. Então não fala dele. Ele é o cara. Sempre que eu falo com ele. Eu falo. Mano. Não sei. Pra mim. Porque todas as produções que eu fiz. Ele tava. Que nem a do Matriz. Ele também. Ele não produziu. Mas tocou violão. Quem produziu o Matriz foi o Duzinho. Uhum. Que tá com o caju pra baixo. Mas o resto. Foi tudo ele. Isso aqui. Então eu falo. Mano. Se você não tiver na minha produção. Não dá certo. E aí a do 019. Também foi sensacional. Porque a gente fez um repertório lá. Sensacional. Tem uma música lá que chama Amor Candestino. Essa música é do Valtinho Jota. Depois que virasse a Mal Entendida aqui. A gente ia colocar ela. Mas a Mal Entendida é. É demais. Ela foi demais. Porque o papo dela é diferente. Eu gosto muito daquele som. É um papo diferente. Uma coisa que você não escuta todo dia. É uma coisa do Gabi mesmo. O Gabi tem essa linhagem. E a gente trouxe pra cá. E na época foi sensacional. Até hoje eu falo pros moleques. Se a gente tivesse voltado. Ia ser. Sei lá. Foi um grande momento. Foi um grande momento. A aceitação. A gente até falava sobre isso. Só vou dar uma linha sobre isso. A aceitação que demora pra acontecer aqui. Quando eu entro num grupo de São Paulo. É muito DDD11. Pedindo a música. Uma corrente que se faz e tal. Mas não demorou um mês. E começou o DDD51 pedindo a programação. E vocês desceram. Fizeram uma turnê. Fizeram Imperadores com a trupe. Fizeram com a tropa. Fizeram. Acho que. O final. A gente tava com você numa. Focou lá em gravata aí com a gente também. É. E o público. Aí saíram. Num desses shows. Essa rapaziada foi o. Fala pra gente o nome dos integrantes. Paulinho. Romã. Romã. Juninho. Juninho. E o Osto. E o Osto. Os quatro foram pra trás do Beira Rio. Tiraram uma foto. Lembra disso? Lembro. Eu lembro. Os quatro tiraram uma foto sem camisa. Sem camisa, pai. As guris enlouqueceram, né? Mano. Na época eu falei. Juliano. Isso aí é coisa do Juliano. Juliano. Mano. Vamos meter sem camisa. Mas eu não tô legal. Os caras tá bonitos. Eu não tô, pai. Não. Você vai tirar do mesmo jeito. Aí ele raspa esse peito aí. A gente tirou. E aí a foto deu uma viralizada. Eu me lembro disso. E aí também. Não foi só isso, né? Mas o grupo era muito bom. A gente tinha uma sincronia. Uma sintonia muito boa. E aí é uma pena a gente ter se separado. Era uma sungueira também, né? O show tinha essa... Uma pegada. Uma balançava. A gente tirava uma onda. Aí acaba o Menos é Mais, né? Dá uma pausa. Até porque tu falou que a rapaziada tá voltando, né? Sim. Não, eles estão aí. Já estão na ativa. Foi um tempo que voltaram. Tá aí. Até mandar um abraço aí pro Roman, pra toda a turma aí. E tu sai. Aí eu falo... Essa parte aí. Tu seguiu o solo. Como é que foi esse andamento até o audiovisual? É, eu saí. Eu saí. Eu tinha um empresário, como eu te falei, que chamava Henrique. O Henrique falou, cara, vamos fazer uma parada solo agora. Porque eu sempre andei com ele. Aí eu falei, vamos lá. E aí começamos a procurar um monte de gente pra procurar e procurar. Vamos gravar alguma coisa, a gente tem que fazer algum trabalho. E a gente não conseguia. Porque a gente não tinha dinheiro e tal. Ele tinha muito contato, não tinha dinheiro. E aí ele veio a falecer. No final do ano passado. Eu falei, pô, e agora? Fiquei. Ele sempre me levou na mão aqui. Todos os grupos que eu participei. Ele que montou, ele que me colocou. Eu falei, e agora? E o Juliano já tinha trabalhado comigo no 2019. E o Juliano sempre falava, não, um dia a gente vai andar junto, outro dia a gente vai fazer junto. E aí eu tô em casa, o Juliano me ligou e falou, mano, eu quero andar com você. Eu quero fazer você acontecer, mano. Eu confio em você. Só que na época eu tinha acabado de ter filho. E aí eu falei, putz, cara, eu não consigo agora, Juliano. Eu, tipo, faço tudo isso agora. Preciso dar uma atenção pra minha mulher aqui, meu filho. Inclusive um abraço pra minha esposa, Fabiola, meu filho Cauã. Minha filha Beatriz. E aí, a princípio eu recusei. Aí passou dois meses, assim. Eu já tinha meio que estabilizado um pouco mais meu filho, né? Que uma coisa nova e tal. Aí ele me ligou de novo. Pô, Fabiola, vamos fazer, mano. Vamos fazer. Eu tenho um projeto legal pra você aqui, mano. Aí eu falei, mano, então vamos fazer, então. Vai, vamos lá. Vamos entrar nessa parada aí. Cara, foi questão de... Eu fechei com o Juliano, tipo, hoje. Passou um mês que eu tava gravando DVD. Eu me lembro de um na sala, assim, que tu fez. Acho que era meio que uma... Sim, eu fiz um acústico. Um acústico, né? Esse acústico, bem lembrado. Esse acústico foi, tipo, um pontapé. A gente fechou, já foi fazer esse acústico. Só que o acústico só foi uma abertura pro DVD. Porque o DVD já tava sendo falado. Tipo, vamos fazer esse acústico aqui rapidão. E já vamos ver as músicas do DVD. Já tava os dois meio que no mesmo grupo ali que a gente tinha. Aí eu falei assim, nossa, que loucura. E pra tirar as músicas e pra escolher, não sei o que. E o Juliano, vamos lá, vamos escolher os bagulhos, vamos fazer. E aí passou um tempo, lancei esse acústico. Aí deu um caldo pra ter um trabalho solo, né? Porque eu não tinha nada. Eu tinha gravado alguma coisa, mas há muito tempo atrás. Só que tinha ficado no esquecimento. E aí ele falou, mano, a gente tem que fazer um trabalho pra você soltar na rede, né? E aí a gente fez esse acústico. Aí deu um retorno legal, o pessoal gostou. Aí ele falou, agora a gente vai pro DVD. Aí eu falei, nossa, DVD. Eu nunca tinha feito um audiovisual. Na verdade eu tinha feito uma live. Uma live... É ao vivo, né? Mas acho que a responsabilidade da live é um pouco mais... Mais tranquila do que se gravar um DVD, né? Um audiovisual. E aí a gente parou e teve uma história engraçada. A gente já tinha alugado um lugar pra fazer esse DVD. Cara, a gente chegou lá pra fazer os últimos acertos e tal. Chegou lá o dono do lugar, cara. A gente foi jogar uma sinuca. Aí um amigo nosso subiu um pouco na mesa pra fazer um negócio. O cara viu, o cara queria matar nós. O quê? O cara queria matar a gente. Sai daqui! Vocês estão fazendo o quê aí na minha mesa? Não é pra jogar. Não, a gente tá vendo aqui só isso. Jogando, nada a ver. E aí a gente saiu dali. Já tinha pago até o espaço. Aí a gente falou, ô louco. A gente não vai gravar mais aqui. O cara quase matou a gente. O cara queria bater na gente. A gente saiu de lá tipo meio chutado. Aí a gente sentou e falou, e agora, mano? Onde a gente vai gravar isso aí, cara? Faltando uma semana pra gravar. Aí eu desci num espaço que eu tenho um pagode lá toda terça-feira. Que chama Barbieri. É um espaço sensacional. Que inclusive, pô, lá na roda tem quantos de batuqueiros, samba de pós, presença. A gente se juntou toda terça lá. E aí desci lá e falei pros caras, pô, vamos conversar com eles, né? Ver se eles cedem o espaço pra gente aqui. Aí eles cedem o espaço. Tipo, quatro dias antes de acontecer, a gente foi lá, montou a estrutura. Mas isso aqui tava na pandemia, né? Não podia ter muita gente. Não podia cobrar ingresso. Porque a fiscalização tava em cima, né? Na época. Então foi meio que um desafio fazer. Foi num quintal? Foi num espaço? Não, porque assim, lá é um society. Saquei. Aí acontece um pagode ali, naquela partezinha que tem o bar do society. E atrás, tem tipo uma parte de churrasco, essas coisas. E ali tinha um espaço maior. Porque o batuqueiros, eles gravaram lá nesse espaço, o primeiro que eles fizeram. Que é uma roda de samba. E aí, a gente não queria fazer igual. Aí ele falou, mano, vamos fazer lá atrás então. Ó o cara, mas tem uma árvore aqui, mano. Não, lá atrás. Na mão tá um pouco no meio. Assim, vamos meter em marcha. E aí, convidamos 200 pessoas. E gravamos e... Eu vou colocar pro pessoal ver aqui o que a gente tá falando. Vou baixar o áudio aqui. Eu curti demais, cara. Falando agora desse projeto, é o que todo artista precisa ter, né? Sim. A gente já vê, é o que eu falo aqui, às vezes, direto ali no WhatsApp. Eu falo, pô, cara, seria legal porque o pessoal já vê. Eu nunca fui no show do... Eu, Júnior, nunca fui no show do Menos é Mais. Mas eu já sei o que é um show do Menos é Mais. Eu já imagino o que é um show. De tanto audiovisual que eles já fizeram. E isso a gente pode falar de vários grupos, né? E a gente já consegue ter uma noção do... Hoje a gente não tem o show do Paulinho Júnior com banda aqui, que logo, logo a gente vai ter. Mas a gente já tem uma noção do que é a pegada do show, né? Do que é a cara do artista. Isso não tinha antes, né? Você que sempre mexeu com mídia e rede social. Só tinha áudio, né? Você só escutava o áudio do show. Você ficava imaginando, né? Nossa, o que ele tá fazendo no palco, né? Como que ele age no palco? Hoje não. Hoje todo mundo já sabe. Porque tem o audiovisual e ficou mais barato. Acho que por causa das lives, né? Dessa pandemia, eu acho que ele ficou mais acessível. Porque não era acessível isso. Não era. Aí começou a fazer live, o pessoal pegou o esquema e ficou mais fácil. Então, eu costumo falar que a gente gravou esse DVD aí. Se fosse em outra época, não sei se conseguiria. Porque é um custo muito alto, né? Sim. Você tem que ter um dinheiro legal antigamente. Hoje você consegue fazer uma coisa com qualidade e fazer trabalhar bastante. Ficou muito maneiro. Parabéns. E quem que fez a produção? O Juliano e o... Michel. Não, mas a de cenário. Juliano, né? Tem até uns fogos de artifício ali. Ele pensou em tudo. Ele é... Que... É um mandrake. Legal, cara. Que legal. Tá passando a tela de vocês aí. Participação do Miltinho. Participação de quem mais? Miltinho, Cléber São Luiz, sem resenha, Conde Batuqueiros e Felipe Duarte. E o Hora H. E o Na Hora H. Na Hora H. O Hora H é aqui de Gravataí, né? Tem o Hora H aqui de Gravataí e tem o Na Hora H de São Paulo. Que legal, cara. É sensacional. Pra mim foi a realização de um sonho, né? Eu não posso nem... Todo dia que eu acordo, eu falo, pô, tem um DVD, né? Um audiovisual que me fez, assim, ficar satisfeito, assim. Porque nunca tinha feito uma parada dessa. Não, e outra, né? Eu vou até botar a câmera em mim aqui. A gente falar sobre audiovisual, gente. Tem todo um... Tirar arranjo. Aprender a faixa. Mandar pra participação. As participações... Tu é interior, né? Essas participações vêm tudo da capital. Alguns, né? Tipo... E isso tudo num curto período de tempo. E sair com a perfeição que saiu. Eu acho que é muito crédito também dos profissionais envolvidos, né? Com certeza. Com certeza. Eu costumo dizer que quando a coisa está sendo feita por pessoas que estão acreditando no projeto, ele fluiu melhor. Então, fluiu muito bem. Porque todo mundo que trabalhou nesse projeto estava realmente disposto a ajudar e fazer o melhor. Então, saiu desse jeito porque todo mundo se empenhou e deu o melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda falando do audiovisual, à noite, como é que está? Ou fora do normal? O pessoal está cantando. Como é que está? Fala pra gente aí desse pós-gravação. Cara, sensacional. Eu nunca... Como eu te falei, eu nunca vivi isso. Porque você vai no Instagram e você vê toda hora alguém te marcando na música. E eu nunca tinha passado por isso. Porque você está lá e daqui a pouco alguém te marca. E eu sempre vi isso com os caras, né? Tipo o meu time com o Mar de Durão. Os caras mais grandes aí. Aí você fala, louco, toda hora alguém posta a música do cara. E hoje você vê, tipo... Não só em São Paulo. Você vê, tipo, o Rio de Janeiro aqui e na Bahia. Gente que, né? Você não conhece. Gostando da sua música, eu acho que é a maior realização, né? Porque pra mim, que sou um cantor solo, é muito mais difícil do que um grupo. Eu acredito nisso porque eu já participei de vários grupos. Quando você está num grupo, é mais fácil você... Não sei se é mais fácil, mas parece que tem mais força, né? De chegar, porque são mais pessoas ali dentro. Agora você sozinho, parece que... Nossa, eu estou sozinho. Entre aspas, né? Porque a música é muito grande, né? Pra uma pessoa só. Então, hoje como solo, e como eu falei, eu falo pra todo mundo. Pra você sair como solo e ter uma música sua, né? Porque aí geralmente a gente sai e fica fazendo muito cover, né? Canta cover, cover, cover. E hoje eu tenho a minha música. Ah, mas qual música que o Paulinho tem? Ah, fora do normal é dele. E isso que me traz pra dentro do cenário. É isso que muda tudo. Dentro de... Pra gente passar pro novo projeto aí que saiu, que tu tá dentro de um bar. Muito legal também. Obrigado aí a quem lembrou desse projeto. Quando tu falou, a gente tava em off aqui. Eu não associei o projeto ao que eu vi. Exato. Já vi muito legal também. Que bacana aquilo ali, cara. Pagodão. 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 Ainda do projeto audiovisual do Paulinho Júnior. Tem algumas inéditas e tem os blocos. Fala pra gente das inéditas pro pessoal ir lá curtir já também. Sim. Tem duas inéditas. Três, né? E essas duas que foi o que eu te falei. Era do grupo que eu participei. Matriz. Uma é a Desisto. E a outra é a Até o Fim. São duas músicas que eu não tinha como deixar de fora desse projeto. Porque são músicas que lá o pessoal canta muito. E essas músicas são muito... Nossa. A Desisto, pra mim, é a mais marcante. Eu vou curtir depois. Não ouvi ainda. Depois você vai escutar, você vai gostar. Porque ela tem um refrão muito forte. Ela fala de uma parada de... A pessoa não gosta mais da outra. Mas só que ela acha ela muito legal. E só que não dá mais pra continuar junto. Então é uma música que fala a realidade do povo. E aí eu gravei com o Na Hora H. A gente fez um convite pro Na Hora H. Os caras cantaram demais no DVD também. A música ficou sensacional. Você vai escutar e você vai gostar. É o Tinho, não botou nenhuma lá? Não tem nenhuma do El Tinho? Quase que entrou uma do El Tinho. Ele escreve também, né? Ele mandou algumas. Porque ele tem bastante com o Miltinho, né? Também, caneta junto. E aí eu gostei de uma deles lá. Só que aí na hora que ia gravar, tinha dado um problema lá e não entrou. Eu falei pra ele, eu vou gravar uma sua ainda. Você vai ver só. Eu gosto de uma música do El Tinho. Que é parceria com algum outro compositor. Eu não vou lembrar agora. Acho que é com... Eu não vou lembrar. Tentação o nome do som. Tentação. Ele deve ter gravado no Presença, né? Ele gravou no Presença. Mas não foi no EP antes de sair o audiovisual. Tentação. Ah, agora não vou lembrar. Senta aqui. Ah, ele gravou. Ele gravou. Eles gravaram. Eu gosto mais daquela música. Essa música é sensacional. E ela é um lado B, né, cara? Sim. Ela é um lado B. Eu acho que eles vão vir. Eles gravaram o audiovisual e agora não vou falar. Não sei se ela não vem. Tá pra sair aí. Tentação. O El Tinho tirou onda demais aquela música. Ah, o El Tinho é meu professor, velho. Porque a gente é do mesmo... A gente mora tudo no mesmo bairro, assim, praticamente, né? A gente é de Campinas ali, em geral. E aí, quando eu comecei a cantar, ele já tava lá. No palco lá, fazendo boa de coisa. E a gente é amigo hoje em dia, graças a Deus. Que legal, cara. Só amizade. No próximo Paulinho Júnior tem que ter o Presença, então. Verdade. Tem que ter. O Batuqueiros também. O Samba da Ladeira. Porque são os caras que gravaram o DVD agora também, que é do meu escritório. Eles gravaram um DVD agora sensacional também, que vai sair aí. Com turma. O El Tinho também participou. Vai ficar sensacional. Lá só tem gente... O Contágio não era de lá? Contágio. Era de lá também, né? Contágio... Mano, a gente... É tipo assim, vamos supor que tem Porto Alegre. Todo mundo mora em Porto Alegre. Saquei. A gente tá muito feliz lá. Porque todo mundo que tá ali, tá saindo de lá. Saquei. Que legal, cara. Então a gente tá muito feliz. Porque todo mundo é amigo, desde sempre. Tá mais legal. O Quastilho também é de lá? O Quastilho também é de lá. Só a qualidade. Só a qualidade. Só a qualidade. Robinho Silva tá aí, ó. Solta a desisto. Sai? Desisto? Será que eu consigo desistir? Não, não. Se não dá, não dá. Porque o Tomás tá sempre ligadinho. Alô, Tomás? Tomás é o pagodeiro, tá? Tomás é o pagodeiro. O Tomás tá sempre ligado aqui. Se não sai, não sai. Não sai, não sai. É contigo. Abraço aí pra Julinha Vibra. O Felipe. Abraço pra todos que estão ligadinhos. Hoje eu vou zoar, diz o Robinho aqui que tá com a gente. Canta mesmo sem entender aqui. A Julinha tá pedindo aqui também. Tem um momento bem legal. É tua mãe, né? Minha mãe, minha mãe. Minha mãe. Essa aí foi uma sacada do DVD. Não é uma sacada, né? Foi uma coisa que aconteceu ali. Proposital. Eu chorei. Aí minha mãe foi me dar um abraço. E os caras pegou a câmera. E aí acabou que... É um momento diferente. Falar pra você que eu nunca tinha chorado assim no show. Foi uma coisa que... É uma conquista. É o que é o louvor, né? Naquele momento me tocou. De uma forma que eu nunca senti. E aí foi coisa pura. Não foi cenação. Foi aquilo. Ficou muito bom. É, o pessoal viu e todo mundo sempre reposta. Ela é aquele louvor. Paulinho, ó. Sai ela aí. Vou pausar aqui. Vamos lá. Estamos ao vivo. Agora são 15 horas 36 minutos. Paulinho Júnior em Porto Alegre. Já já vou passar a turnê dele aqui. Bora lá. Vambora. Desisto. Essa música é do Tiaguinho, hein? Desisto. Infelizmente não deu pra aguentar. Você sabe que eu tentei te amar. Que pena. Não manda em meu peito. Insisto. Não é preciso em ti nada mudar. Sou eu quem preciso me encontrar. Entenda. Entenda. Não tem outro jeito. Tentei tirar do coração. Do passado uma grande paixão. Não consegui me libertar. Seria injusto te enganar. De coração. De coração. Você merece alguém pra te valorizar. Preste atenção. Não sou o dono da verdade pra julgar. De coração. Você vai ser bem mais feliz em me deixar. Eu não sou violonista, mas... Aê, gente. Vamos bater palmas aqui. Desisto. Eu arranho. Tiaguinho, essa música que tu falou? Eu sou o Tiaguinho no pezinho. Caramba. Mas é o Tiaguinho. Que legal, cara. E graças a Deus até hoje ninguém regravou. Não sei porquê. Ninguém tem medo de regravar ela. Aí ela tá como minha. Assim, né? Eu sou intérprete. Que legal, cara. É sensacional. Gravei com uma hora H essa daí. 15 horas e 38 minutos. Deixa eu passar pra vocês aqui a agenda do nosso amigo. Ó, do EP. Tá aqui, ó. Robinho, curtindo a Rádio Metrô. Tem um Robinho aqui. Tá sempre ligado com a gente aqui. Ô, Robinho. Rafa Sambará. Sucesso, moleque de Campinas para o mundo. Tá ligado aí com a gente. Jefferson, compositor, também tá com a gente. Obrigado aí você que tá do outro lado. O WhatsApp da Rádio Metrô tem mensagem aqui também. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Letícia Ferrugem, que tá curtindo a Rádio Metrô, pedindo camisa. O que mais? Tem mensagem aqui também. Pessoal diretamente de Orlando. Bruno, curtindo diretamente de Orlando, Flórida. Tá. Legal. DDD 689. Caramba. Tá longe, hein? Vamos lá. Deixa eu passar pra vocês aqui, Genda. A agenda do Paulinho Júnior, que teve uma gravação aí de um conteúdo que já vai sair também, né? Teve. Com piração, né? Com piração. Os caras sempre me deram moral que desde a primeira vez que eu vim, a gente fez uma parada lá na Tuca uma vez, na época 019. Aí na segunda a gente fez aqui também num pira-toca que eles têm aqui, um pagode. E aí dessa vez os caras falaram, não, a gente vai gravar um audiovisual no dia que você vai estar aqui. Vamos cantar uma música lá com a gente. Falei, claro. Pelo amor de Deus, pra mim vai ser sensacional. A gente foi lá e cantou a música Complicado, que é a música que eu mais gosto deles aí. E até o meio do ano aí ela sai e vai ser sensacional. Tá aí, tá aí. Tá aqui, ó. Agenda, ontem então, ontem quinta-feira teve a gravação do projeto com pira. Pira. Teve. O que foi ontem em Pelotas? Pelotas teve um show lá. Foi na Prime. Tem um show na Prime, junto com o Oscar Tintel, meu irmão. Ah, tá aqui, tá escrito Prime, eu que pulei aqui. O Oscar tá aqui, inclusive. Exato, ele tá, acho que em Livramento ou Santa Cruz. Sim, ele falou que amanhã ele vem pra pular. Maneiro, a gente vai agendar uma entrevista com ele aí. Eu conversei com ele, só que tava muito corrido. Só que ele já tá pra voltar em maio, aí a gente vai marcar em maio. Isso. Aqui, ó. Rádio Nova Metrô, hoje ainda tem Rádio Conceito. Lá Santa. É que tá pequeno aqui. Lá Santa. Lá Santa. E tem uma segunda na minha sexta. No Fidalgos. Amanhã tem Espetinho, JP, Ressaquinha, Melhor Eu Ir e Pede que o Piratoca. Amanhã vai estar junto com a rapaziada de novo. Sim, amanhã vai falar de novo. E domingo tem Galeria, Círculo Vermelho e Natuca. Que legal, vai conhecer a... Já foi Natuca já? Fui, fui. Eu não fui Natuca ainda, acredita? Não foi ainda? Não fui. Eu não conheci é daqui. Não dá tempo. Não fui. Não fui lá Natuca ainda, tem que ir lá. Mas é um espaço muito bacana e tem vários projetos. Inclusive o segundo audiovisual do... O primeiro audiovisual do Piração foi gravado lá. Ah, é? Foi gravado lá. Com a Complicado. Com a Complicado. Verdade. Foi gravado lá. A gente pegaram umas imagens ali e umas imagens no estúdio, né? Sim, sim. Foi lá. Lá é sensacional. Fui com o 0,9 na época. Que legal. Que era... Entra numa portinha assim. Isso, isso aí. É muito legal. Gente, essa foi a entrevista aqui com o nosso amigo Paulinho Júnior. Que horas é a Conceito hoje? Às 20 horas, Rádio do Conceito junto com o amigo Kleber lá. Vai estar batendo papo com o Paulinho Júnior. É legal a gente bater esses papos. Não é a nossa primeira entrevista, é a nossa segunda. Porque a gente já fez uma com 0,19. E é legal a gente pegar depois as lembranças. Porque agora é só isso aqui, ó. E dependendo de ti, né? Dependendo de ti, do Juliano, do Cavaco, do Presença. O Hélder. Eu chamo ele de Sander, eu não sei porquê, cara. É o Hélder, né? É o Hélder, né? Abraço pro Hélder aí. É um cara muito inteligente também. Cavaco, do Presença. E tá com o escritório lá, né? Sintonia. 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 Tá aí. E, então, daqui pra frente, é só Paulinho Júnior crescendo aí. Mais músicas entrando na boca da galera. É o que a gente inventou aqui. Já vi isso acontecer com o Thier, né? O Ferruge, quando a rádio foi criado, ele já tinha estourado em 2015, né? A rádio de 2016. A gente viu o Thier acontecer aqui. A gente viu o Vitinho acontecer aqui. Tem vários nomes que a gente vê. Próprio o Dilcinho. O Dilcinho é depois do Trovão ali que a coisa aconteceu de verdade, né? Sim. Então, a gente conseguia fazer as entrevistas. Hoje a rapaziada tá muito ocupada e a agenda também louca, né? Às vezes nem as FM que atingem o Rio Grande do Sul inteiro eles não conseguem porque é uma agenda muito louca. Mas é muito legal estar aqui na tua frente. Um talento que muita gente vai reconhecendo porque todo mundo que te escuta ou te presencia aí sai elogio, né? Então, a gente agora só, daqui pra frente, quando voltava a Porto Alegre, sempre... Ó, Júnior, tô descendo aí com o Paulinho Júnior. Vamos lá. Porque o Juliano é assim, né? Ô, Júnior. É, o Juliano é... Tô descendo. É, tô descendo, né? Tô indo. Tô descendo. É só tô descendo. Não é mês que vem. Não, tô descendo. Ele é assim. Ele é... Tapa na cara, ele. Beleza, Paulinho? Cara, eu fico muito feliz de estar aqui. Com certeza agora eu tô abençoado por você. Já que todo mundo que vem aqui deu certo. Espero que eu dê certo também e sucesso pra você e essa rádio maravilhosa. E tô esperando aquele áudio lá. Vou te mandar, vou te mandar. Gente, agradecer aqui a todos que participaram com a gente. Tão pedindo mais uma. Sai mais uma pra gente finalizar? Contigo, qualquer uma que tu quiser pra gente finalizar de música aqui. Eu chorei nesse clipe, a música é linda demais. É um louvor lindo, diz a Julinha Vibra falando de mesmo sem entender. Júnior, hoje eu vou zoar. É uma das músicas dele. Ah, Paulinho, vamos falar do projeto. Pô, valeu aí o pessoal que tá curtindo a gente. Esse audiovisual que saiu, que é dentro de um pub, de um barzinho? É um barzinho. É um barzinho, né? É um projeto que a gente tem lá em Campinas, chamado Escangalha. E aí, a gente tava fazendo lá toda quinta-feira. A gente falou, ó, vamos fazer um pagode aqui, mano. Um pagodão pra churrasco. E aí, juntei com os caras, com meus amigos do Samba da Ladeira. E fizemos lá. E agora o pagodão tá aí, ó, lá na rede aí. Tem fora do normal lá ou não entrou ela nesse projeto aí? Tem, tem fora do normal. Tem? Tem uma versão dela de chão lá, então? Tem, tem pagodão dela. Vou lá curtir. Tá lá. Já tá com 75 mil aí já, duas semanas. Legal, cara. Tá rodando bastante. Ah, quando o Juliano fala assim, vamos gravar. Já bota a marcha, já grava. Já é o quê? O meu terceiro... Terceiro audiovisual e não tem um ano de solo. Tem um ano de solo. Então ele volta pra quebrar. Ele é legal. Vou lá curtir. Vou lá curtir. Vou lá curtir. Pessoal, seguir lá no Instagram é Paulinho Jr.? Cantor Paulinho Jr. Bece a amor aí. Segue lá, compartilhe os vídeos, os réus. Que bom, que bom. E no Spotify lá é só ir também, né? Spotify e Cantor Paulinho Jr. Daqui a pouco tá entrando umas playlists lá já. Já, o DVD já entrou, né? Já entrou? Já entrou, como fora do normal, né? Tocou bastante no Spotify já. Que maneiro, cara. Aí o pessoal já conhece bastante. Graças a Deus a música tá andando muito bem. Então tá aí. Vamos aqui finalizando. Faltando 15 minutinhos para as 16 horas. Vamos com o Paulinho Jr. Lembrando que amanhã essa entrevista já vai estar no YouTube pra quem perdeu. Obrigado a todos aí que participaram com a gente. Pessoal que também tá no WhatsApp. Vamos lá. Daqui a pouco a gente tá de volta aí dando continuidade ao nosso programa. Vamos lá, Paulinho. O que que vai sair aí? Não, é contigo agora. É contigo. Como é que tu goste do show, que rola. É um louvor muito lindo, né? Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Não, é contigo assim Eu vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim O seu melhor estar por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Tá aí, vamos bater palmas aqui Paulinho Júnior no estúdio da Rádio ao Metrô A gente vai finalizando essa live Daqui a pouco eu tô de volta Obrigado Paulinho mais uma vez Ótimos shows hoje E pra quem quiser curtir mais um bate-papo com o Paulinho Júnior Vai lá pra Rádio Conceito Vai ser transmitido aí pelo Facebook da rapaziada Gosto muito dessa rapaziada também 15 horas e 47 minutos Paulinho Júnior e Miltinho fora do normal Daqui a pouco a gente tá de volta Fala galera, eu sou o Paulinho Júnior Estou ligadinho na rádio